Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente, é o que vocês vão aprender a fazer aqui hoje Um dos salgados mais vendidos que tem aí na lanchonete aí de todo o Brasil, né? Salgado de pedaço maravilhoso, pensa num salgado gostoso, gente Pensa num salgado maravilhoso, super fácil de fazer Um recheio, gente, que é uma delícia, uma delícia mesmo Então vale muito a pena você aprender a fazer pra você vender aí no seu comércio Ou vender aí de qualquer forma, né? O importante é vender e ganhar o dinheirinho Mas antes de começar a receita aqui, clica aí em se inscrever, se inscreva no canal Clica aí nas notificações pra você estar sempre por dentro dos nossos vídeos aqui Então vamos à receita Então vamos começar aqui pela massa, né? A gente vai precisar aqui de 150 ml de leite Esse leite está morno, gente, bem morninho Pra ajudar aí no crescimento, né? Da massa E 150 ml também de água Também está morna E vamos usar aí 100 ml de óleo Óleo comum, óleo de soja comum O açúcar, né? Pra dar qualidade à massa Vamos colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar O açúcar sempre dá uma qualidade muito boa na massa, né? A massa fica bonita, fofinha E vamos colocar aqui meia colher de sopa de sal Agora o fermento, né? Eu vou usando aqui o fermento granulado, o fermento pra pão, né? Vamos usar aqui uma colher de sopa Esse fermento, ele equivale a uma colher de sopa Aquelas pacotinhos de 10 gramas que tem aí no supermercado, né? Vamos misturar aqui um pouquinho Diluir aqui um pouquinho aqui os ingredientes E já vamos com a farinha de trigo Vamos com a farinha de trigo Vamos colocando aos poucos Até dar o ponto, né? Lembrando que essa massa não precisa ser sovada Dá apenas uma pequena amassadinha nela Então vamos lá Então terminando aqui de dar o ponto à massa Só uma pequena amassadinha, né? Não tem necessidade de sovar Uma massa bem firme Eu usei aí exatamente meio quilo de farinha de trigo Então vamos tampar aqui com o pano E vamos deixar descansar pelo menos aí por 10 minutinhos Então vamos aqui ao recheio, né? A gente vai precisar aqui de uma panela Vamos colocar aqui um pouquinho de óleo Está bom Vamos colocar uma cebola, né? Uma cebola picadinha E vamos adicionar aqui nosso tradicional tempero completo aqui, né? O tempero que a gente faz aqui mesmo Vamos colocar um pouquinho Se você não tiver, você passa aí um tempero na hora, né? Com o alho amassado na hora aí Fica ótimo também Vamos refogar essa cebola aqui um pouquinho Lembrando, gente Que eu sempre falo aqui Cebola para salgado não pode ficar dourada Que ela dá um sabor muito forte no salgado Aí quem não gosta de cebola já viu, né? Reclama na hora Então se você refogar menos Só um pouquinho mesmo para ela não ficar crua Não vai dar aquele sabor forte de cebola Vai dar um sabor bem leve Mesmo quem não gosta de cebola mal vai notar aí Então Aqui já é o suficiente Está bom Vamos adicionar aqui o molho de tomate Molho de tomate aí industrializado Que eu compro aqui sempre para a gente fazer o salgado, né? Para você que queira fazer seu próprio molho Eu acho isso aqui bem prático Acho que sai até mais barato Tenho aqui 100 gramas de molho Vamos colocar molho demais, não? Senão o recheio fica vermelho demais, né? 100 gramas aqui é o suficiente E tenho aqui o frango cozido e desfiado, né? Filé de frango cozido e desfiado Veja, gente Que eu desfio ele bem fino, né? Não faça aquelas tiras compridas, desfiadas Aquelas tiras compridas Porque o salgado Principalmente salgado de pedaço Você vai ter que cortar ele depois Se você desfiar ele comprido Aquelas tiras compridas Vai dificultar aí para você cortar os salgados depois Então Tiras grandes não dá certo Não fica bom Melhor picar fininho Vai facilitar aí na hora de você cortar E até para a pessoa comer, né? Vamos colocar agora um pouco de água Não vamos colocar muita água, gente É só até começar a querer cobrir aqui o frango Que já está ótimo Eu vou olhar aqui para vocês quantas que eu usei Usei 200 ml de água Vamos deixar ferver aqui um pouquinho Bem, já fervendo aqui, né? Nosso molho Uma outra dica importante que eu vou dar para vocês agora Salgado de pedaço Não pode ficar mole, né? Com recheio aí mole Que você vai cortar Vai colocar aí na sua estufa Provavelmente vai ficar por um tempo maior aí Vai fazendo e vendendo tudo de uma vez, né? Se você colocar o salgado mole lá dentro Ele vai desmanchar lá dentro, né? Então tem que ficar mais durinho O recheio tem que ficar mais durinho Então o que a gente vai utilizar aqui? A farinha de trigo, né? Vamos colocar aqui umas 3 colheres De farinha de trigo Para o recheio ficar mais durinho Aqui é só colocar para não encaroçar aqui, né? É só mexer rápido Mexeu rápido aqui Não vai dar aqueles carocinhos Mas se você não tiver segurança aí De fazer dessa forma Desmancha a farinha de trigo aí Num pouquinho de água primeiro E adiciona Mas dessa forma aqui é bem mais prático E não vai encaroçar Só mexer rapidamente Veja que já está começando a endurecer o recheio Agora a gente tem que cozinhar bem cozido, né? Porque colocou farinha de trigo Então a farinha fica crua Então vamos mexer aqui pelo menos aí Uns 3 minutinhos aí Para ficar bem cozidinho Bem, nosso recheio aqui já está bem cozido Veja que ele ficou bem durinho E depois que esfriar vai endurecer mais ainda Esse que é o ponto ideal aí Para você fazer salgado de pedaço Para ele não ficar mole lá Molenga depois lá na sua estufa lá E acabar ficando um salgado feio, né? Então agora vamos desligar aqui Vamos deixar esfriar um pouquinho Porque está bem quente, né? Vamos deixar uns minutinhos aí Para esfriar A nossa massa já descansou aqui um pouquinho Já está bom Vamos tirar aqui uma parte Vamos tirar uma parte Partindo duas aqui Uma parte um pouco maior do que a outra Como vocês podem ver, né? Vamos pegar essa maior aqui primeiro Vamos reservar a outra aqui Um pouquinho de farinha na bancada, né? Para abrir, para não pregar Facilitar aqui para abrir Vamos abrir a princípio aqui com as mãos A gente vai abrir uma massa redonda, né? Então vamos com o rolo Super fácil de abrir Abrindo de um lado para o outro Para ir ficando arredondada Começou a ficar ruim É só virar Ficou ruim para abrir É porque pregou, né? Então é só ir virando Vai abrindo com paciência Massa fermentada Não adianta ter pressa E por força Que vai ficando mais difícil Então aqui é só Devagarzinho, sem força Que você vai conseguir Abrir aí com facilidade Começou a ficar ruim É só virar Então vamos lá Bem, terminando de abrir aqui Veja que ela não é uma massa muito fina A gente não precisa fazer muito fina É uma massa que tem uns 4 a 5 milímetros de espessura Então não é uma massa fininha Ela não tem necessidade de ficar fininha Eu vou usar aqui uma forma de pizza grande, né? É aquela forma de 30 centímetros, né? Para a gente fazer aqui 8 pedaços de salgado Então vamos... A forma já está untada com óleo Então é só jogar a massa em cima mesmo Dá uma pequena arrumadinha aqui E deixa uma bordazinha para facilitar depois para fechar, né? Deixa uma bordazinha aí por cima É um dos salgados mais fáceis que tem de fazer, né? Super simples de fazer E com certeza é um dos salgados mais vendidos que existe, né? Esse salgado de pedaço Então tem aqui o recheio O recheio já esfriou, né? Veja que ele está bem durinho Então é ótimo que ele fique mais durinho, né? Para o salgado ficar bonito lá na estufa depois E não ficar mole, né? Caindo lá Desmanchando ali dentro da sua estufa Então é necessário que ele fique mais durinho Então vamos esparramando aqui de forma uniforme, né? Para não ficar uma parte aí grossa e outra fina, né? Vamos esparramar direitinho aqui Terminando aqui de esparramar o frango Vamos acertar bem certinho, né? Para não ficar aí, como eu disse Uma parte aí mais grossa, né? Com mais recheio do que a outra E já acertado Vamos acertar com a outra parte do recheio, né? A gente tem aqui o queijo mussarela ralado, né? Gente, o queijo está caro, né? Não precisa nem de eu dizer aí que todo mundo sabe Queijo está caro demais Mas salgado sem queijo É difícil, né? Todo mundo gosta de queijo Queijo ele vai valorizar, né? O mussarela vai valorizar aí o salgado Você fazer uma torta dessa aqui E não colocar queijo É complicado Pode alguém fazer sem, né? Vender sem Mas eu acho que fica bem pobre, né? Fica bem sem graça Apesar que o recheio de frango é gostoso Mas o que vai dar aqui o sabor Que acentuar aí o sabor do frango, né? Fazer ficar mais saboroso É o queijo Então, infelizmente está muito caro A gente tem um jeito de colocar menos, né? Tem aqui só 200 gramas de queijo Mas tem que colocar Fazer sem queijo Fica aí um salgado aí Como eu vou dizer de certa forma E bem inferior, né? Então a gente tem que colocar queijo E põe preço no seu produto, né? Pessoa que está comprando Sabe muito bem que queijo está caro Então não vai aí Reclamar aí do preço do seu salgado Que se você fizer sem o queijo Não vai ficar saboroso, né? Então põe menos, né? Numa torta dessa aqui Poderia estar pondo 300, 400 gramas de queijo Então põe 200, 200 está ótimo Vai ficar bom também E vamos abrir aqui a outra parte da massa, né? Que eu deixei aqui menor Vamos abrir do mesmo jeito Só que agora um pouquinho mais fina Então vamos lá Terminando aqui de abrir Vou mostrar para vocês o que é a espessura Se é um pouquinho mais fina, né? Que é a parte de cima Então aí praticamente é metade da grossura de baixo Então vamos pegar aqui nossa Pronto e vamos colocar a massa por cima Aí vamos apertando aqui devagarinho Com cuidado, girando E vamos deixar descansar aqui Pelo menos por dois minutinhos Se você acabar de jogar a massa em cima E cortar Ela vai encolher aqui As laterais aqui Vai ficar feio Vai ficar um salgado deformado depois Então não custa nada esperar aqui uns dois minutinhos Ela dá uma pequena descansadinha Bem, já descansado aqui alguns minutinhos Vamos cortar Então vai rodando e apertando com as mãos aí Contra as bordas Que ela vai cortando e fechando Vai girando e apertando A própria borda aqui vai cortar Agora vamos tirar aqui o excesso As pontinhas de massa A gente não expediça Pode congelar E depois quando for fazer uma massa nova Porque ela é muito pequena, né? Para você fazer um salgado com ela Então congela Quando você for fazer uma massa nova Mistura nela Que vai ficar ótimo E você não desperdiça Eu tenho aqui a gema, né? Uma gema de ovo Vamos desmanchá-la aqui Vamos pincelar Pincelar aqui bem Isso aqui que vai Ficar Fazer com que o salgado fique bonito, né? Fica brilhando Fica aí uma cor bonita Como eu sempre falo, né? As pessoas comem primeiro com os óleos, né? Vamos pincelar bem mesmo Aqui já está bom, né? Bem pinceladinho Eu sempre gosto de decorar, né? Com alguma coisinha Para não ficar aí um salgado simples, né? Muito simples Então eu vou usar aqui Salsinha Salsinha picada E vamos jogar Salsinha por cima Isso aqui chama bem a atenção Fica bem bonito, né? Vale a pena aí Vai ficar um pouquinho diferente, né? Não ficar igual aos outros salgados Às vezes você faz ela também De outros sabores Para diferenciar, né? Porque você pode fazer também De presunto Com queijo Pode fazer aí De carne moída, né? Então Põe uma decoração diferente Em cada um aí Para Diferenciar Não ficar tudo igual Isso aqui é opcional também Se não gostar Não coloque, né? A dica que eu vou dar aqui Se você Preferir colocar É que se você assar ela desse jeito aqui Acabou de colocar Essa salsinha Elas vão queimar No forno Ela vai queimar E não vai ficar bonita Então O que você tem que fazer? Pegar O pincel novamente E apertar elas aqui Para elas pregarem na massa Que se elas ficarem por cima Muito por cima Elas queimam as pontinhas todinhas Elas ficam pretas Seu salgado Em vez de ficar bonito Vai ficar feio Então Você aperta ela aqui Que ela vai pregar Na massa E não vai queimar Com o próprio pincel Você consegue Apertar aí Que vai pregar bem Aí Ela vai ficar bonita Vai ficar verdinha Não vai escurecer tanto E não queima Aqui já está bom Com a faca Vamos fazer Um pequeno furo Uns pequenos furos, né? Para sair o ar aqui E para quando assar Não ficar Não ficar aquela bolha Aquela bolhona grande Por cima Que seu salgado Vai ficar feio Então Faça alguns furinhos Deixe ele Tenho cuidado De deixar ele bem aberto Assim Realmente um furo mesmo Porque senão Não vai adiantar Você vai fazer o som Para quem Você tem que fazer E abrir Ele assim Com a ponta Da faca Que aqui vai sair O ar E esse tipo De salgado Ele é um pouco Diferente Não precisa Deixar Crescer Acabou de fazer Aqui Vamos levar Para o forno A diferença Aqui Que esse forno Agora está Frio Diferentemente Dos outros salgados Que eu tenho Feito aqui Então está frio Completamente frio Não liguei ele ainda Vamos ligar agora Vamos regular Aqui primeiro No médio Vamos colocar No médio Tanto a parte superior Quanto a parte inferior E vamos ligar Vamos regular Aqui em 180 graus E de acordo Que o forno Vai esquentando Devagarinho A torta O salgado Vai crescendo Junto Então ele não precisa Deixar crescer de fora Ele vai crescer Aqui dentro do forno E quando tiver Já douradinho Já vai estar bom Então vamos aguardar Demora um pouquinho Mais do que os outros salgados Vamos aguardar Bem pessoal Nossa torta está Assada Tal quanto fica bonita Ainda está meio quente Aqui não dá para pegar direito Mas está muito bonita Cheirando demais Demais Ficou aí no forno Exatamente por 20 minutos Então ela demora Um pouco mais Do que os salgados Comum Que quando a gente Coloca no forno Já quente Então vamos cortar Aqui você vai Medir aqui o meio Certinho E faça O corte Aqui se você A sua estufa E do seu comércio Cober Ela inteira Na forma Você pode Pôr ela lá Já cortada Assim inteira Dentro da forma Mesmo Mas se não Cober Tiver que colocar Nas bandejinhas Aí você deve Tirar Depois eu vou tirar Aqui no final Para vocês Verem Tira Vou colocar Nas bandejinhas Mas se tiver espaço Às vezes até melhor Deixar mesmo Dentro da forma Agora Mede O meio De novo Do contrário E parte novamente Como uma cruz Aqui Explicando bem direitinho Aqui Porque não é todo mundo Que já tem experiência Que já faz Tem gente que está começando A ir Fazer salgado Não tem toda a experiência Por isso que eu Explico aqui Os detalhes Principalmente Para as pessoas Que nunca fez Que é começar A fazer Agora Cortado Em cruz No meio Vamos aqui Novamente A gente vai Fazer aqui O X Aqui E depois Aqui Novamente Para dar Aqui Oito pedaços Né Esse tamanho De forma Aqui É exatamente Para oito pedaços Então vamos cortar Tudo aqui Terminando aqui De cortar Exatamente Oito pedaços Vamos tirar Aqui Para vocês Verem Cortar Aqui Pegar aqui Uma espátula Vamos tirar Olha Que beleza Né Que maravilha De salgado Como eu disse Ele fica bem firme Com o recheio Do jeito que a gente fez Mais durinho Ele vai ficar um salgado Bem firme Para você ficar bom Para você pôr na estufa Principalmente Para quem não tem como Deixar a forma Dentro da estufa Desse jeito aqui Você vai ter que passar Para as suas bandejas Então Tem que ficar um salgado Mais firme Vou pegar aqui uma bandeja Para a gente colocar Para vocês verem Você pode Colocar aqui Na bandeja Que o seu salgado Vai ficar firme Não vai ficar aí Caindo Desmanchando Aí Você pode colocar Que vai dar Certinho Virar aí Para vocês verem Excelente Para vocês Colocarem aí Na sua Lachonete No balcão Para ficar bonito E chamar atenção Eu vou colocar Todos aqui Para vocês Verem Já passei aqui Todos os salgados Para a bandeja O quanto fica bom Para você colocar Na sua estufa Fica um salgado Firme Salgado bonito E principalmente Fica bom Para você servir Na mão da pessoa Se entregar No guardanapo Às vezes Se você não tem Espaço Na sua lachonete Para dar pratinhos Pratinho Garfo Os talheres Se tiver como Melhor ainda Fica ótimo Mas se não A maioria das lachonetes A gente serve É na mão mesmo Então Fica excelente Para vocês Venderem E principalmente Fica excelente A gente experimentar Para a gente comer Essa delícia Ficar falando Falando Estou morrendo De vontade De comer Esse aqui Então vamos Aquela hora Aquela hora Que eu tanto gosto Que eu estou Babando aqui Que esse aqui É um dos meus salgados Prediletos Gente Essas tortas De pedaço São muito saborosas Muito boas Mas antes Experimentar aqui Vou dar a sugestão De preço Para vocês Um pedaço Salgado Desse aqui Não pode ser vendido Por menos De seis A sete reais Sete reais Está um preço Excelente Ou seis reais Mas menos Do que isso Não Porque está tudo Muito caro Não dá para vender Menos É um salgadão De respeito É um salgadão Bem bonito Bem grandão Olha aí Que beleza Vale Com certeza Seis a sete reais Que a pessoa Vai comprar Vai ficar satisfeita Olha quanto Fica bonito Então vamos Experimentar Vamos experimentar Essa delícia E a pimentinha Está aqui Que não pode faltar De jeito nenhum Gente Esse salgado Que comer Sem pimenta É pecado É pecado Porque isso aqui Combina demais Com pimenta É um dos melhores Que tem aqui Para a gente Tacar pimenta Aqui Tacar pimenta Sem dó Né gente Que é pimenta Todo tanto É pouco Olha que maravilha A boca Encheu d'água Aqui Vamos experimentar Então Que delícia Vai ser muito gostoso A massa Super leve Uma delícia Essa massa Ela cresce Devagarzinho Lá dentro Do forno Fica Uma delícia Some na boca Aqui Vamos tacar Mais pimenta Aqui Vamos comer Mais Está bom Demais Vale a pena Você fazer Para vocês Venderem Ganhar um dinheirinho Isso pode fazer Por encomenda Também Quem vende Em casa Anuncia Nas redes Sociais Tira foto Coloca No whatsapp Nos grupos De whatsapp Nas suas redes Sociais Que você vai Ter as encomendas Para você vender Então Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Não se esqueça Do joinha Fiquem todos com Deus E até o próximo Eu vou comer tudo